Gente, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Feijão, tá? Deus me livre, socorro NK, Wallace NK, manda pra ele Esse é o Wallace NK, caralho, balança Essa é mais uma do DJ Feijão, tá? Ela fala que eu não presto, que eu gosto de canjó Que a minha vida é putaria e que eu não vou matar por mim Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na Revoada 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 Eu voltei pra Revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Eu voltei pra Revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Vou até pra cachorrada Vou até pra putaria É que saudade das piranhas doelho que faz É que saudade das piranhas doelho que faz U cow nós faz video passando maquiado E outras que faz, video dançado Eu sou apaixonado nessas mina Que elas faz video e eu to com c1 Quando essa crise feia acabar, vou recompensar elas que eu tô com malote Revoa do caso gostoso do Tic Toc Essa vai pra favela, essa vai pra pista Vai lá se linkar lançando a mais nova Esse é o Alacenica, caralho, só lança Caralho, só lança Quem quer fechar o bravo, 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 bravo